O Santo Espírito desceu aqui, encheu a todos de poder. O testemunho de fiéis cristãos fez pecadores renascer. Fieis em Cristo sem qualquer temor saíram prontos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor final vitória alcançar. Ó Deus bendito, vem nos encher da Tua graça, de amor e do Teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem Tua igreja aqui realivar. Em tempos de escuridão e dor a fé dos santos se provou, mas em resposta ao real fervor Deus o Espírito enviou. Quando implorar por humildade e amor, Tua nova igreja avançará. Irá pregar com testemunho e a dor, até ver Cristo regressar. Ó Deus bendito, vem nos encher da Tua graça, de amor e do Teu poder. Deus bendito, vem nos encher da Tua graça, de amor e do Teu poder. Aodes com testemunho e da Tua igreja conheça. Abertura